Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, estou aqui com altas aventuras como vocês já estão vendo no título Vou contar tudo para vocês o que está acontecendo nas aventuras aqui de casa Então vem comigo para mais um vídeo, se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho Todo vídeo eu estou falando que não para de chover, gente, porque não para mesmo E hoje eu vou ter que providenciar uma alteração de baia aqui nesse lugar Por que? A chuva está batendo aqui no esterco, está grudando no chão, então assim, está uma loucura Vou arrumar tudo isso, neivinha está choca ali dentro, o gás está aqui Gente, eu estou um estrupício, cadê? É barro, eu estou banhado de fubá, eu estou um nojo, gente Meu Deus do céu, peraí que eu vou mostrar o que está acontecendo Vou pegar, vem aqui fubando Agora é pintando papá na boca da galinha Olha, 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 ela está fugindo, mas é... Calma, olha, eu aprendi que a gente tem que pegar ela por baixo Porque se pega por cima, elas acham que é tipo um gavião Foi fácil, não, pegar até É, porque a bichinha está... Coitada, gente, o que aconteceu? Vamos ali para a sombra? O que está acontecendo, gente? Para quem viu aí, a gente ficou uns dias na baía E quando a gente voltou para casa, normal, né? Mostrei, inclusive, todo mundo Acho que eu preciso até ver o vídeo, que eu mostrei todo mundo Calma, Vilma, você não vai comer ainda Mas, no outro dia, eu olhei, a Vilma estava... Ela vive choca, né? Eu olhei e falei assim, gente, essa galinha está esquisita, ela está com um rosto estranho Aí eu fui ver, gente, olha o bico O bico de cima caiu Está vendo, gente? Dá para ver? Foco na Vilmae Deu para ver Eu fiquei desesperado E aí comecei, eu fui nas agros aqui da cidade Porque aqui todo mundo tem galinha E nesse dia, o pessoal todo Estava aqui, a Dona Rosa, Paula, Gilvan, Daniel, Richard Falei, gente, a galinha perdeu o bico Veio todo mundo ver O Daniel abriu a boca dela A Dona Rosa nunca viu isso a vida inteira E a Dona Rosa tem galinha a vida inteira, gente O pessoal mora assim no campo Desde sempre Então assim, como que a galinha perdeu o bico? E eu fiquei desesperada Falei, gente, é a primeira vez que eu tenho galinha A segunda, né? A segunda, é, que essa é realmente ela É, tipo, eu não tinha, não nasci criado com galinha Nunca vi isso Daí, eu e o Gabriel fomos nas agros Eu tirei foto dela, mostrei nas agros O pessoal soltava até palavrão, né? Eita, danado, nunca vi isso Falei, gente, o que eu faço? Aí o pessoal falou assim, vai ter que sacrificar Eu falei, como eu vou matar a Vilma, gente? Falei, não, eu quero minha galinha Aí chegava assim Eu falei assim, não, moça É que minha galinha é de estimação Aí teve um até que falou Agora você vai ter que dar comida pra ela Vai se tornar uma galinha de estimação Aí eu fiquei quieto, né? Não falei que já era Mas aí, gente, todo mundo Só olhava pra mim e falava Não, quebra o pescoço Gente, é muito forte isso pra mim Né, Vilma? Tadinha Então, o que que aconteceu, gente? Veterinária, né? Só que assim, eu não consegui filmar essas aventuras Porque, primeiro, é muito forte O Gabriel também não me ajuda Não, eu tenho agonia O Gabriel tem aflição Pra eu dar ração pra ela agora Tá sendo uma tortura, assim Né, tadinha? Mas ela, aparentemente, tipo, ela tá bem Tirando o bico, ela tá bem, tá? Ela tá bem, só que eu Tá andando, tá voando, tá acarejando É, depois que eu vi que ela tava sem bico Eu falei, essa galinha está com alguma doença Ela vai morrer Então, eu já fiquei triste Não consegui filmar Falei, não vou colocar na internet Depois eu só aviso Porque eu já tava esperando Tipo assim, o bico caiu num dia Eu tava esperando que três dias depois Ela tivesse morta já Mas já faz 20 dias, gente É que eu não estou Eu não tinha filmado Não falei nada pra ninguém Porque eu não queria que as pessoas ficassem Ai, vai morrer Ai, eu não queria Que as pessoas falassem Sem eu saber o que que tava acontecendo Então, falei com uma veterinária do Rio de Janeiro Mas a nossa veterinária aqui da cidade também Examinou ela, né, viu mãe? E o que que acontece, gente? Normalmente, todo mundo tava achando que foi briga E até a gente Sim Porque a Vilma devia estar a choque Alguma galinha da Angola foi lá e picou ela Mas não Foi uma sinusite crônica que deu Eu não sei O que que você tá rindo, Gabriel? Gabriel de... Ai, gente Se eu contar, ninguém acredita, tá? Gente, ele tá vindo aqui duas vezes por dia? Duas vezes por dia Calma, que eu vou explicar A galinha teve uma sinusite crônica Enflamou o narizinho E nós estávamos viajando Ela estava chocando Ovo de plástico que tem lá Porque ela é uma galinha chocadeira Viu mãe? Já é mais velhinha também Ela é mais velhinha Desde que ela chegou pela pata Eu via que a pata era um pouco mais agressiva Ela é mais velha Ela ficou dentro do ninho Chovendo todos os dias Ela não saía pra tomar sol Devia sair pra comer Todas as outras estavam super bem E ela também até então Mas foi uma sinusite crônica Que ela pegou Que inflamou o narizinho E foi descendo pro bico E esse bico caiu Eu não achei esse bico Pra colar com o super bom, né? Né, Vilma? E aí, o que que acontece? Eu falei Não, preciso dar comida pra essa galinha Fui colocar Caiu comida no olho dela E aí, o que que aconteceu? Vilma ficou cega de um olho Então ela fica... Gente, era a coisa mais horrorosa do mundo Mas cega temporariamente É, eu achei que eu tivesse matado a galinha Ela ficou sem enxergar de um olho Ela tá com o olho aberto? Tá Mas o que aconteceu? Caiu ração no olho Essa galinha ficou com o olho fechado e inchado Sem bico Então quando eu passava Ela pra me enxergar Ela se contorcia toda pra enxergar de um olho E eu tava me dando medo Ô, viu mãe? Tadinha, brincadeira, viu? Aí, gente A solução que a gente encontrou foi a seguinte Não dá pra colocar prótese Por quê? Quando brigas... Não, porque sugeriram prótese, né? É Algumas pessoas que a gente conversou Não, até eu, que eu fui ver na internet Tem arara, que é tucano Que eles colocam prótese de resina Mas como o bico dela não quebrou Não foi uma briga Foi uma sinusite Ele descolou Ela perdeu, ó Não tem um pouquinho pra colocar Não tem Em cima aqui já começa essa parte vermelha, ó Então não dá pra fazer A veterinária falou assim, olha Não sei se ela quis dizer Que seria meio que cuidados paliativos, assim Mas ela falou assim Henrique, você dá conta Você vai ter que dar alimento pra ela Na seringa E também dar o suplemento lá, né? O suplemento vitamínico Então, o que que acontece? Gente, eu estou precisando aprender Eu estudei sobre o sistema digestivo das aves Porque eu não imaginava Que o papo a gente conseguia sentir Então o que que acontece? Eu apalpo, ó Aí de manhã eu venho Pego aqui um pouco de ração Subo Trituro essa ração Coloco o suplemento Enche uma seringa Que eu comprei grandona Por quê? Porque eu estava alimentando ela com funil Eu estava tentando colocar milho na boca Não estava dando certo Ela estava ficando desesperada Eu colocava funil Eu colocava ração A comida não descia Essa galinha E eu ficava desesperada O que, gente? Pra segurar uma galinha sozinho Com uma mão Pegar a comida Olha, estava uma aventura total O Gabriel gritando Porque o Gabriel vai me ajudar Ele, não, não Ele tem agonia Então a solução foi Fui, comprei uma seringa Só que essa seringa Ficava entupindo, gente Era um horror Eu falei Essa galinha precisa tomar água também Ela, quer ver? Eu vou tentar Já já dar um pouquinho de milho Pra vocês verem Aí a solução que eu achei foi Faço a papinha Vou lá Coloco na seringa Essa seringa estava entupindo Eu precisei abrir Gente, tem 20 dias Tem mais de 20 dias já Que eu estou fazendo isso duas vezes por dia Eu venho aqui Enche o papo da galinha Enche o papo Vejo que aqui está cheio E aí à tarde eu volto Porque se eu tentar Dar toda a quantidade Que são 120 gramas Que uma galinha normal Come por dia Eu peso a ração Bato com água E como eu coloco água Pra conseguir enfiar na seringa Fica mais de 120 gramas de ração Então Ela não aguenta tudo de manhã O papo aqui Fica como se fosse uma bola Assim Como eu dou líquido Eu apalpo E aí eu sinto, sabe? Uma vez eu queimei a perna na moto E ficou uma bolha de água Sabe, Gabriel? Sim, sim E aí o papo é tipo isso Por que a galinha tem papo? Porque eu estudei Sobre o sistema digestivo das galinhas, gente Porque a comida Como ela come muito grão Por exemplo, milho Ele fica aqui no papo Algum tempo com água Pra meio que amolecer Vai pra Passa pela Faringe Pelo esôfago E aí ele chega na moela Olha A moela É o músculo que vai triturando os grãos Então eu precisei estudar A moela dela está inativa, coitada Porque eu estou dando papinha Né, viu mãe? E aí, gente? Ela não consegue comer nada sozinha Nada E aí de manhã eu venho Dou a comida dela Venho à tarde É um caos E aí às vezes eu vario Porque, por exemplo O cardápio O cardápio Aí hoje eu fiz um mingau de fubá Com água só E aí eu coloquei lá O suplemento vitamínico E vim dar fubá Ela, gente Ela fica indo pra trás Fica desesperada Aí ela chacoalha assim Igual cachorro Me suja de fubá Eu estou um trapo Eu estou um trapo, olha Mas tirando essa parte do bico Ela está bem Ela está andando É, eu não ia filmar Está interagindo Porque tem coisa que acontece Que eu falo Ah, gente, eu não quero mostrar Porque cada um vai falar uma coisa Eu vou ficar mais chateada Mas eu achei que ela fosse morrer E ela não Ela está engordando Né, minha mãe? Porque ela estava leve E a Vilma sempre foi pesada E ela tem personalidade Ela sempre foi a que mais come Eu falei, quer saber? Eu vou mostrar assim na internet Porque pode ser que alguém Esteja passando por isso É, eu quero saber Alguém já viu uma galinha sem bico? Gente, alguém já viu? Sem ser briga Porque briga é muito comum Ou engranja Engranja que eles mantêm em cativeira Eles serram o bico da galinha E aí, muita gente falou também Quando eu estava Gente, eu conversei com pessoas Que criam galinha há anos Eles falaram Não, então agora você serra o bico de baixo Para ficar igual Para ficar dois cotoquinhos Tentando pegar Só que Não é que o de cima quebrou O de cima caiu Ela não consegue comer nada Não tem nada Eu vou mostrar para vocês Eu estou tentando dar milho para ela Quer ver? É engraçado Que ela já está até desistindo de comer Ó, ó Tá vindo Abra a mão Não, ela Ela Tá com papo cheio O que que acontece? Não é imprensa Quer ver? Vamos ver se ela consegue Tá vindo, mano Ela quer sair Olha lá, gente Quer ver? Eu quero mostrar ela ciscando Ela não consegue comer Absolutamente nada É porque no meu colo Ela já sabe que eu vou encher o papo dela Então Tadinha O que foi, Judiceia? Tá com ciúme? Ó, eu quero ver ela ciscando A Margot Tá ali Vai, Vilma Tenta ciscar A Vilma parece que ela já está Eu jogo milho para as outras Ela tenta pegar Mas não sai Ela não consegue bicar, gente Um grão Parece que ela faz só assim Tá vendo? Vai, Vilma Come Ó Ela tenta ciscar as coisas Ela não consegue, gente Só que eu Eu juro Ela fio o bico Ela estava estranhando Mas eu achei Que não fosse ter jeito, não Mas se já faz 20 dias Eu falei Eu vou postar Porque Pode ser que alguém Esteja passando por isso A galinha sem bico Ei, Laia Ó, tá vendo? Ela não consegue pegar nada Ó, gente Agora o Gá foi lá na horta Pegar uma folhinha de couve Quer ver? Só para eu postar para vocês Vem para essa aqui, Gá Ó, joguei ali Fica olhando, ó Ó Tá vendo? Que a Margot pega As galinhas pegam Ó, ela não consegue Acho que ela também Está tentando até menos, tá vendo? É, ela está tentando menos Antes ela ficava tipo Inconformada Que eu jogava milho E aí ela ia bicar Só que tipo Ela não consegue pegar, gente Aí agora Ó, tá vendo? A outra está comendo Ela nem está tentando mais É que assim também, né? O papo dela está cheio É Eu dei comida cedo E aí hoje O cardápio foi variado Então eu consegui dar um pouquinho mais Porque eu furei a serinha Com uma chave de fenda quente Para conseguir sair mais comida Para facilitar a vida Mas aí ela fica assim, gente Tentando, tentando E não vem nada Ela não consegue ciscar Um pedacinho de grama E assim, gente Até o resto da vida dela Eu vou ficar fazendo isso Vai estressar a galinha Às vezes ela machuca o céu da boca Porque ela tenta fugir E aí a seringa bate Mas aí eu faço assim, ó Se eu pegar só aqui Ela consegue escapar Então eu preciso com cuidado Levantar as asas Com esse dedo eu seguro assim, ó Daí eu venho com a seringa E dou a comida Duas vezes ao dia E aí, Vilma Né, Vilma? E é isso Eu ia falar uma outra coisa Ah, lembrei Porque falaram assim Para eu separar ela das outras Normalmente galinha assim Deu problema se separa das outras Só que quando a veterinária Falou assim Henrique, foi uma sinusite Você vai ter que alimentar A bichinha para o resto da vida Eu falei Além da menina Além da galinha já não ciscar Não comer Eu não vou deixar a galinha presa Sem nem tomar a luz do sol, né? Ah, lógico Então as outras Vamos ficar aqui com ela Eu fico só observando Para ver se não vai dar briga Mas não deu não E é isso, gente Essa é a aventura aqui Da nossa vida no campo Agora galinha Virou galinha de Virou filhotinho Parece pintinho, né? É Aí agora está cheio de passarinho O passarinho também caiu ali O Gabriel ficou desesperado Eu fui tentar pegar o passarinho Voou, deu um grito Vai, Vilma E agora vamos arrumar as baias É, agora quero trocar a baias Porque está demais aquilo ali Quem está com ciúme da Vilma É Maria Vem, Maria Nossa senhora Essa cachorra está preguiçosa E aqui virou uma lavanderia, né, gente? É rodo Chinelo cheio de barro Porque é onde a gente pisa aqui, né, Gabriel? Nossa, afunda o pé agora Afunda o pé Gente, olha a situação Que fica o pé, ó Todo cheio de lama Um cachorrinho aqui Fica todo cheio de barro também E a Maria Vem, Maria, dar um oizinho aqui Maria Venha dar um oi, Maria O Gabriel vai limpar aqui agora Tudo bem, né, filha? Ela está louca também para comer a ração das galinhas, né? E dos passarinhos também Ah, é Os passarinhos estão ali, ó Hoje o Ike estava ali Assistindo os passarinhos Que ele fica olhando os passarinhos se alimentarem A Vandinha está aqui também, ó Coisa mais linda, gente Olha que maravilha Preciso comprar cálcio, viu? Você falou que você trocou de lugar? É, eu coloquei aqui, gente Para que ela recebe mais luz Está maravilhosa, né? Bom, agora eu vou lá para o galinheiro Terminar de fazer o que eu preciso Antes de voltar lá Deixa eu só mostrar para vocês, ó A seringa Eu deixei de molho aqui na água sanitária Por quê? Por higiene, né, gente? Uma seringa bem... Ó, meu dedo cheio de terra É uma seringa bem grandona Aí aqui a ponta dela Eu abri, tá vendo? Ela não era tão aberta assim Eu coloquei uma chave de fenda Bem quente Para abrir um pouco Para ela não ficar entupindo E... E é isso Então essa é a minha vida, gente Agora, todo dia Acordo, venho aqui em cima Acordo, desço Pego a ração Trago aqui para cima Quando eu vou variar o cardápio Que já está aqui Aí eu só desço uma vez Só que depois eu tenho que ficar Indo e voltando várias vezes Lá no galinheiro, né? E é isso aí Mas a gente cuida, né, gente? Só que... Eu não sei se as pessoas vão entender Mas a gente que gosta de bicho É assim, né? Faz de tudo Para ver o bichinho bem Então, aí, ó Fico olhando Agora eu vou voltar para lá E aí a gente barrou Por quê? Porque como eu vou ficar lá no galinheiro O Pedro começa a cavucar O barro lá A Maria é boazinha A Maria não faz nada, não Mas não dá Porque aí Quando eu vou dar comida para a Vilma Ela às vezes espirra Ela grita Ele fica desesperado Falta rasgar a cerca Mas não rasga, não, tá, gente? Ele só amassa Então vamos lá Graças a Deus o céu está azul agora Porque já, já fecha de novo Então eu vou aqui primeiro Porque eu quero... Nossa, gente E hoje choveu, tá? Eu acordei de manhã Estava chovendo Eu quero pegar uns... Uns ferros Para eu mudar o poleiro lá Mas aí vamos... Vamos ver o que eu acho aqui embaixo Ó, isso nunca aconteceu Ontem foi a primeira vez Que a gente viu morando aqui E empossou toda essa grama, gente Onde pisava o pé afundava Nunca vi isso aqui Mais água Porque choveu muito forte ontem E o solo já estava encharcado Não tinha para essa água Não tinha para onde essa água ir, né? Então deixa eu ir aqui Porque eu vou pegar um ferro Para colocar... Ó, até a vassoura Porque estava juntando um monte de teia de aranha Logo aqui A costela de Adão Está abrindo uma folhinha nova Que eu acho a coisa mais rica Olha, gente Que lindinha que é, né? Isso aqui o pessoal filma em time-lapse Ela abrindo Muito legal Essa planta estava lotada de coxonilha Eu tratei, graças a Deus Tratei com o que, gente? Com tudo que eu já mostrei aqui no canal Eu faço várias receitas diferentes Então aqui tem bastante vídeo já Sobre coxonilha, sobre pulgão Tem umas receitinhas aí caseiras Vou pegar um pedaço de ferro aqui E vou lá para o galinheiro Bom, então, ó A ideia que eu quero fazer é basicamente essa Porque essa baia Quando a galinha está choca Eu trago ela para cá Então tem esse poleiro improvisado Mas elas gostam Então trouxe aquele ferro Passei ali Só que aí eu vou prender com arame Bonitinho Porque ali vai ser o novo poleiro Nós tínhamos feito esse Olha a minha sujeira Então eu vou limpar agora Nós tínhamos feito esse aqui Eu vou deixar aqui também, gente Mas o que acontece? Aquele Ou eu deixo no... Não sei o que eu vou fazer ainda Mas aquele Elas competem Para ver quem fica mais alto Então muita gente já me indicou Deixar um grandão assim na mesma altura Que calor, meu Deus Graças a Deus Não pode nem reclamar, né? Então o que acontece? O esterquinho cai ali Que é uma área mais fácil de limpar Óbvio, né? Que se cair ali naquela parte Eu vou limpar rapidamente também E aqui, neste lado Eu quero fazer um outro ninho Porque aquele ali, ó Tá vendo como tá lá no fundão? Elas gostam Mas para eu entrar todos os dias E recolher esses ovos Às vezes eu ralo as costas ali Então eu vou fazer um jeito Vou dar um jeito aqui De facilitar para o meu lado Essa parte aqui de cima A gente já tentou ter codorna também Dava dó Porque a codorna é um bicho Que se assusta Então acaba se machucando Então... E outra aqui em cima É muito, ó Toda essa profundidade aqui Para limpar isso aqui Não era muito fácil Tinha que entrar lá E só tem essa portinha Então assim, essa área aqui Aposentei É um espaço muito bom Mas não é prático Se tivesse, sei lá Uma porta maior Ou se ele fosse Metade disso Seria mais fácil Como é muito profundo, gente Para limpar Para manusear Às vezes eu precisava pegar Ovinho de codorna Estava lá no fundão Tinha que entrar E aí elas se assustavam Nossa, se batiam Sangravam Enfim Codorna é um bicho Que eu não quero ter mais Amo as galinhas Elas interagem comigo Elas passeiam aqui São felizes Sabe? As codorninhas não Então não quero Bom, deixa eu Vou descer lá de novo Para pegar o arame E vou amarrar aqui Trazer os ninhos E já dar uma geral Por aqui Bom, gente Estou fazendo a maior gambiarra E aqui mostra os passarinhos Que eu estava indo lá Pegar mais tijolo E aí o que acontece? Os passarinhos Como eu precisei Varrer a varanda Porque eles fizeram A maior sujeira lá E eles ficam aqui Na jabuticada Muito engraçado Aí eles estão pegando A ração Que eu varri Que eles mesmos Jogaram da casinha ali Né, Canarinho? Vocês são muito lindinhos Viu? Cada dia vocês estão Mais destemidos Gente, o sol Fazia tempo Porque eu não sentia isso Acho que a última vez Foi lá em Porto Seguro Deixa eu pegar mais dois tijolos E vou finalizar lá Pronto, gente A situação da pessoa Esse vai e vem Tá muito quente, né? A gente não está gostando Da minha presença aqui Ó, gente A gambiarra que eu fiz Eu mudei Os vizinhos devem me amar, né? A casa silenciosa, né? Eu amo Tô falando sério Eu amo Amo o canto das aves Bom, deixa eu virar a câmera Mostrar a gambiarra E já fiz, gente Sete ninhos Será que eu vou querer Mais galinha? Será, será? Mas é porque como Eu já estava com os tijolos Você vai ver Afinal, já vou deixar aqui pronto Porque elas ficam brigando Por esses... Tá ali, ó Quer ver? As angolas desceram E olha a situação Da que a Neiva está choca Aí amargou Tava cantando igual uma doida E a Vilmãe, tadinha Até se empolerou Deixa eu vir daqui Pra não estressar elas mais Ó O Vilmãe está empolerado A gente toma sujeira isso aqui Porque eu fiquei carregando coisa Aí, ó Caiu tudo ali embaixo Preciso limpar urgentemente Mas aqui está uma bagunça ainda Porque eu tirei algumas coisas E levei pra lá E eu preciso organizar Então essa aqui vai ser A nova baia delas Eu ia fazer ali no meio Vocês viram que eu comecei Coloquei o ferro Mas, gente Eu não pensei em um detalhe Que é o ninho Eu ia fazer o ninho aqui Mas e a chuva? Sove de assim, né? Então o ninho tem que ficar Pro fundo mesmo Então aqui o que eu vou fazer? Ninho vai ficar ali Nesse paredão Eu vou fazer um puleiro Eu queria fazer até outro Porque aquele lá está Aquele ali, ó Eu até coloquei ali Ele está bem bambu já Então às vezes ele acaba caindo Eu queria fazer um fixo aqui Então o que eu fiz aqui, ó Olha, começou inteligente Coloquei essa madeirinha Somente para os ovos Não caírem Caso o ovo role, ó Então esse aqui Esse ferro eu amarrei Gente, ficou horroroso, né? Não ficou bonito Mesmo porque assim Eu não cementei nada Fiz tudo bem improvisado Está bem firme Esses caixotes eu serrei Então aqui em cima Ficaram três Embaixo Dois Embaixo Dois Quero ver Se elas vão conseguir subir ali Então eu vou ficar bem de olho Ver se realmente deu certo Depois eu conto para vocês Isso aqui tudo Eu vou levar para a compostagem Eu estou precisando De um banho Urgente Eu estou achando Que a ração delas Eu vou colocar nesse outro comedouro aqui Que aí evita delas Jogarem tanto no chão Tem três ovinhos ali Mas um é de plástico Está muito sujo aqui Eu preciso limpar Então o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó Está vendo? Para estimular Elas a botarem aqui Coloquei um pouquinho de feno Mas depois eu vou Esses aí eu vou levando para compostar E vou comprando feno novo Vou colocando feno novo aqui Porque eu gosto de usar ele Para cobertura morta, né? E aí, gente? Será que vai dar certo? Aquele primeiro Eu vou fechar E vou guardar coisas ali Então eu vou aproveitar Aquela parte de cima Para guardar o que eu preciso Nesse segundo aqui Eu vou deixar como reserva Para caso alguma galinha Esteja brigando Ou choca Eu deixo aqui, né? E esse aqui vai ser O novo A nova baia delas E é isso, gente Eu queria nesse vídeo Mais mostrar a situação da Vilmã E o que está acontecendo E aí eu acabei fazendo Esses ninhos aí Mas eu vou Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Porque eu preciso subir Tomar banho Fazer almoço E eu ainda tenho que sair hoje Então amanhã Ou depois eu termino isso aqui E aí no próximo vídeo Eu mostro para vocês, tá? Como ficou o galinheiro Mas assim, gente Não é nada demais não, tá bom? Super beijo para vocês Se alguém tiver Alguma galinha assim Me conta aí Porque pelas pessoas Que eu pergunto aqui Ninguém nunca viu O pessoal só via Galinha assim De bico quebrado Por conta de briga Mas nessa situação assim Não Mas a gente cuida, né? Vamos cuidando Vamos ver o que vai acontecer Com a Vilmãe Eu jurei que ela não fosse Passar aí uns três dias Mas já está batendo vinte Né, Vilmãe? Beijo, tá, gente? Até o próximo vídeo Beijo Tchau Ai, minha Nossa Senhora Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto